Você acha que hoje a violência é maior ou é menor? Pô, o tráfico se fortaleceu muito. O Brasil deixou a idade de ser nos anos 70, que eu costumo falar nas minhas palestras, nos meus bate-papos aí, em troca de experiência, deixou da década de 70 de ser uma mera rota para ser um grande mercado consumidor, no final dos anos 70, anos 80, e isso aí se arrastou até os anos 90. Se tratando de tráfico de armas, por exemplo, o boom foi nos anos 90. Mas só que nos anos 90, no início, por exemplo, nós ainda tínhamos alguns bandidos que tinham controle sobre a situação. Esses caras nós fomos prendendo. Entendeu? Levamos quase uma década para prender esses caras. Da metade da década de 90 para cá, já começou uma garotada sem controle. E hoje a gente está conseguindo retomar isso. A gente está conseguindo retomar o controle, está conseguindo colocar num patamar, eu diria assim, chegando à primeira metade da década de 90. Chegando à primeira metade, a gente está conseguindo colocar nesse patamar. Porque eles sabem que a gente está dando uma resposta rápida. Resposta rápida. Que antes não tinha... É. Tinha menos recurso, nós tínhamos menos recurso e tínhamos menos entendimento também do problema. Você acha que o Rio está melhorando, está igual ou está piorando? Eu senti que de um ano para cá, os bandidos recuaram com as ações da polícia civil. Isso nunca aconteceu, né? Não. Nesse ano, né, no ano passado, para trás, a coisa parece que vinha piorando. E houve uma mudança, houve uma inversão. Não estão encarando mais. Não estão encarando mais. Não estão encarando. Quando vem, o tiro vem de longe, e a gente não vê de onde veio. Porque também, se a gente vir, a coisa vai ficar estranha para eles. Eles sabem disso. Alan, 201 anos depois de fundação da polícia civil, o que mudou? A mudança principal da polícia civil é ela perceber que a função dela não é só o combate ao tráfico, o combate àqueles crimes comuns. Hoje, a gente está pensando já em qualificar a nossa investigação, trabalhar naqueles verdadeiros gangsters, que são aqueles que lavam o dinheiro, desviam o dinheiro público, enfim, trocando um pouco o foco desse combate àquele crime tradicional para um crime mais moderno, atingindo todas as classes sociais. Você pensa em mudar o mundo? Eu tenho plena consciência que, casa a casa, eu posso fazer com que o mundo melhore. Casa a casa. E aí AXI AXI O que é isso?